Três assaltos em menos de uma hora. De acordo com a polícia, Rodrigo dos Santos de Medeiros, de 18 anos, é o principal suspeito de uma onda de crimes que ocorreu durante a tarde desta terça-feira no bairro Latino, em Candelária, na zona sul de Natal. O jovem e um comparsa que conseguiu fugir, utilizavam esta moto de placas NNJ2614 para os crimes. Só não contavam que seriam surpreendidos por um policial que estava de folga. Foi passada a característica da moto, a característica dos ocupantes, e nós começamos a empreender diligências em busca dessa moto e dos assaltantes. Em cada local que a gente passava, os populares iam nos dando informações. Até que chegamos a um local onde um praça de folga estava próximo ao local e conseguiu segui-los por um período. E daí a gente percebeu qual o destino que eles iriam tomar, que era a Planalto, o Felipe e o Camarão. Então, acionamos as viaturas de apoio, choque e o próprio pote igual a 01 e a viatura do choque conseguiu localizar a moto. Abordou o suspeito, ele confessou o roubo e terminou aqui na delegacia. Rodrigo negou ser autor dos três assaltos. Confessou ter participado de um crime apenas e por engano. O senhor estava envolvido porque eu estava dirigindo só uma vez. Aí depois ele pegou minha moto e saiu mais outro para fazer assalto. Num dos assaltos? Então você dirigiu? O primeiro assalto porque ele não me explicou direito. Aí depois que roubou ele veio falar que tinha roubado. Aí eu vi como já estava no negócio mesmo, peguei e fui embora. Mas depois eu disse que eu não ia mais. Pegou minha moto e saiu mais outro. E praticou o assalto na minha moto. Então a moto é sua mesmo? Você confessa que no primeiro assalto você estava lá, mas depois disso você não participou mais? Participou mais nenhum. Para a polícia, a versão dada pelo rapaz vai de encontro com os relatos das vítimas, que reconheceram Rodrigo como autor dos três assaltos. As duas vítimas que nós conseguimos localizar e conduzir aqui para a delegacia para fazer o reconhecimento, as duas foram uníssonas ao afirmar que ele inclusive era o garupa da moto. Então essa história que ele apenas emprestou a moto ou deu carona para um terceiro, não procede.